Olá, Loja Parceira! Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar as formas de pagamento no iFood. Lembrando que essa opção é só para quem usa o plano básico. Caso você use o entregador iFood, você não vai precisar configurar essas formas de pagamento, pois elas já são feitas automáticas, tá? Então, seguindo aqui, tem a opção para vale-refeição. Então, caso você aceite a opção de vale-refeição, basta você clicar na bandeira que você aceita para poder seguir. Aqui tem a opção também de pagamento em dinheiro ou cheque, então você pode clicar nessa opção para poder salvar ela. Tem as opções também de débito e crédito. Geralmente, elas já vêm selecionadas, então basta você tirar as opções que você não aceita ou clicar caso você aceite essa forma de pagamento. Aqui temos a opção de pagamento pelo app site, então você não precisa configurar essa parte, pois ela já vem configurada. Então, todas essas formas de pagamento aqui, o cliente consegue pagar diretamente para o iFood e depois você recebe diretamente no repasse. Tem a opção também aqui de Pix. Essa opção não precisa clicar nela, pois ela se trata de um pagamento online. Então, o cliente paga pelo Pix, o iFood recebe o valor e depois repassa pela loja. Não precisa configurar a chave Pix nessa etapa. Depois, só salvar as alterações e aqui, suas formas de pagamento foram salvas com sucesso. Muito obrigado, Loja Parceira, por nos acompanhar até aqui. Continue vendo os vídeos da playlist e aprenda a cada etapa de como ativar sua loja no iFood.